Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Um temporal, na verdade, atingiu toda aquela região do Piauí. Fartura do Piauí, também o município de São Raimundo Nonato. Houve destruição. A gente vê nesse momento algumas imagens. No município de São Raimundo Nonato, a gente recebeu a informação de que houve chuva de granizo, ainda não confirmada pela Defesa Civil. Mas, enfim, placas de publicidade foram derrubadas, uma caiu sobre um veículo, árvores também foram arrancadas no município e parte da estrutura de um posto de combustíveis desabou. A situação foi mais grave no município de Fartura do Piauí. Você antecipava aí a situação de uma igreja. A gente também tem imagens lá de Fartura do Piauí. Uma igreja acabou desabando. Havia dois homens fechando a igreja naquele momento. Um deles acabou ficando entre os escombros e não resistiu aos ferimentos. O outro foi encaminhado ao hospital. A gente teve informações também a respeito de uma terceira pessoa que teria sofrido ferimentos durante uma casa. Estava dentro de uma casa e essa casa também acabou sendo destruída. Então, assim, assustou bastante a população e uma pessoa morreu. A tragédia poderia ter sido maior ainda, já que um culto havia acabado de encerrar nessa igreja. Eles estavam fechando a porta da igreja. A gente vai conversar agora com um dos diretores aqui da Defesa Civil, o Vitorino Tavares, que o órgão, na verdade, já está acompanhando essa situação na região sul do estado do Piauí. Pode trazer informações para a gente atualizadas a respeito de como é que está a situação nesses dois municípios e também as providências que devem ser tomadas pela Defesa Civil. Boa tarde. Boa tarde. No primeiro momento, a gente está fazendo uma análise da situação. Nosso coordenador de Defesa Civil naquela região, o senhor Martinho Afonso, está lá fazendo um levantamento, principalmente no município de Fartura, onde tivemos vítimas fatais. Mas a chuva foi, de certa forma, não foi bem uma chuva. Foi um temporal rápido, mas que passou com um rastro de devastação muito grande. E aí, causando vítimas e está exigindo um momento especial da Defesa Civil nessa situação lá. A primeira providência que deve ser tomada é a Defesa Civil Municipal se mobilizar e, não sendo ela capaz de resolver o problema, que chame a Defesa Civil do Estado, que nós estamos prontos e na expectativa de podermos ajudar de alguma forma. Que tipo de assistência pode ser dada? Olha, dependendo da demanda. Qualquer que seja ela, o Estado, a Secretaria Estadual de Defesa Civil, procurará ajudar nesse momento. Principalmente na questão de habitação, se tiver tido algum problema. Questão de água, que a gente já vem fazendo e, se for o caso, vamos aprimorar mais. E qualquer outra assistência, no sentido que se possa melhorar e diminuir os efeitos deste temporal que ocorreu lá nos municípios de Fartura e São Raimundo Nato. A Defesa Civil tem atuado bastante na questão da seca, que é um problema recorrente do Estado do Piauí. Nos últimos anos, uma situação ainda mais grave. Agora, essa é uma situação atípica, a destruição, pela chuva, pela ventania, pelo temporal, na verdade. Há previsões? Você já tem algum levantamento, alguma informação da meteorologia, por exemplo, dessa possibilidade desse tipo de fenômeno se repetir e se precaver para que não ocorra, por exemplo, o que aconteceu em Fartura? Exatamente. Dado o fenômeno agora, nesse momento, o aquecimento do Atlântico Norte, está mostrando que poderão ocorrer alguns temporais, sobretudo na região sul do Piauí e do norte da Bahia. E isso nos pegou de surpresa porque a meteorologia das informações que nós tínhamos de ontem era que já mostrava a vista indicativo, só que ele chegou antes de qualquer indício, de qualquer informação que a gente pudesse prestar. Mas nada que possa assustar, há uma possibilidade em torno de 40% de ter havido esse problema que, de fato, ocorreu na região de São Raimundo Nato, mas nada que assuste e que preocupe nesse momento. E agora fazer esse monitoramento também, de forma mais efetiva, para daí, então, poder orientar a população desses municípios sobre as precauções que devem ser tomadas? Exatamente. Nós vamos, dados os boletins que nos chegam aqui do CERT, nós iremos passar essas informações adiante para que as pessoas possam se precaver e estar mais ou menos antenada naquilo que poderá vir a acontecer. Quero agradecer, então, ao diretor da Defesa Civil, Vitorino Tavares, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí, em relação a esse monitoramento que está sendo feito nos municípios de Farturas, São Raimundo Nato e as providências também que devem ser adotadas. Amadeu.